A paz do Senhor, queridos. Estava aqui fazendo a minha devocional e o Senhor tocou no meu coração para compartilhar ela contigo. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. No Salmo 118, nós entenderemos que ali o salmista está agradecendo a Deus pelos muitos livramentos que ele já teve. Porém, quando ele chega no versículo de número 8, o salmista abre a boca e diz É melhor confiar no Senhor do que no homem. Olha o que é que Deus manda te dizer, deposita a tua confiança no teu Deus. Quantas vezes nós achamos que a nossa história não muda, achamos que o nosso milagre não acontece, que as coisas não fluem Simplesmente porque nós estamos esperando essa mudança vindo a parte do homem. Simplesmente estamos esperando as circunstâncias responderem a nossa fé. Mas o que nós realmente temos que fazer é depositar a nossa confiança no Senhor. Ainda que muitos nos cerquem, ainda que muitos sejam os recursos, ainda que muitas sejam as possibilidades, a nossa confiança tem que estar nele. E o cuidado dele com a tua vida é tão grande, de uma maneira tão intensa, tão profunda, que até os cabelos da tua cabeça estão contados fio a fio. O Senhor é aquele que te conhece, o Senhor é aquele que sabe qual plano melhor, qual projeto melhor para a tua vida. Então não espera vir do homem aquilo que só vem do Senhor. O salmista mais adiante ele vai dizer, eu não morrerei, mas eu viverei e contarei as obras do meu Senhor. O Senhor manda a ti dizer, nesta situação você não vai morrer, nesta situação você não vai perecer, mas você viverá para contar a obra de Deus na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. Deposita a tua confiança no teu Senhor, porque é ele quem vai te responder, é ele quem vai restaurar a tua história, é ele quem vai mudar a tua vida. Pega a tua esperança, a tua fé, a tua confiança e deposita no teu Deus, porque melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. O homem muitas vezes promete e não cumpre, o homem fala e esquece, mas o teu Deus ele zela em cumprir a palavra dele. Deposita a tua fé no teu Deus, porque o Senhor vai te honrar, vai fazer aquilo que você não pode, você não vai morrer, mas você viverá para contar as obras desse Deus grande e poderoso na tua história. Guarda esta palavra no teu coração, que o Senhor te abençoe. Amém?